Bom dia, sejam bem-vindos ao Seminário Direito ao Desenvolvimento à Saúde e à Ciência e Tecnologia e Inovação. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, debatem juntas o atual cenário da pesquisa, inovação e direito ao desenvolvimento e à saúde. O evento marca os 118 anos da Fiocruz, é preparatório para o 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e constitui um dos oito seminários temáticos que a SBPC está organizando na série Políticas Públicas para o Brasil. Para o Brasil que queremos, na comemoração de seus 70 anos. O seminário tem como objetivo a concepção de propostas para um projeto nacional que considere o desenvolvimento, a saúde, a pesquisa e a inovação como os direitos essenciais na sociedade contemporânea, reafirmando a perspectiva política de que a ciência, a tecnologia, a inovação e a saúde devem fazer parte de uma estratégia nacional que seja dinâmica, soberana e democrática. A ruptura com paradigmas tradicionais apresenta-se como uma necessidade para nortear as ações do presente e a retomada das energias por nossa sociedade na luta pelo desenvolvimento e a democracia. O seminário está dividido em dois momentos na parte da manhã, com as mesas Direito ao Desenvolvimento e a Saúde e Pesquisa e Inovação em Saúde. E na parte da tarde, serão divididos em dois grupos de trabalho retomando a eixo auditório no final da tarde para a plenária. Informa que as inscrições para a participação dos grupos de trabalho deverão ser feitas até o final das atividades dessa manhã na entrada aqui da tenda. Convidamos para compor a mesa Nízia Trindade Lima, presidente da Fiocruz. Ildeo de Castro Moreira, presidente da SBPC. Gastão Wagner, presidente da Brasco. Lúcia Souto, presidente do SEBES. E, desculpa, Carlos Fidelis, representando a SFOC Sindical. Convido agora o professor Carlos Gadelis, coordenador da Comissão Organizadora do Seminário, para a apresentação da dinâmica dos trabalhos em nome da Comissão Organizadora. Bom dia a todos. Eu estou aqui falando em nome dos organizadores, Lígia Bahia aqui presente, Luiz Eugênio, Fiocruz, Abrasco, SBPC, depois SEBES se incorporando. Mas, antes de entrar na formalidade, eu queria dizer uma palavra, que normalmente a gente fala assim, é uma honra estar aqui o professor Beluso, que deu régua e compasso, e todos os participantes, Reinaldo Guimarães. Mas honra é muito formal, quero dizer que eu estou muito feliz e estou muito alegre. E acho que isso expressa todo o sentimento da Fiocruz, da presidência da Fiocruz, e da nossa presidente, Nisa Trindade Lima, que concebeu esse seminário conjunto, envolvendo organizações tão parceiras num momento tão difícil do nosso país. Eu queria passar brevemente um pouco da dinâmica e da orientação desse seminário. Primeiro, a noção, que eu acho que é algo marcante, necessário no momento atual, da noção do direito ao desenvolvimento. Eu não vou aqui falar para pessoas, eu tenho o defeito de ser economista, então não vou falar aqui para pessoas que têm uma visão muito mais abrangente dos direitos, mas a ideia é que, a partir de diversas gerações do direito, de dimensões como o direito individual, o direito social, o direito ao ambiente do consumidor como direitos difusos, o que a gente está se avançando e na noção contemporânea e necessária neste momento, é pensar também o desenvolvimento e a informação como direito, como uma quarta geração, uma quarta dimensão dos direitos. E todos esses direitos estão em risco no Brasil no momento atual. O direito individual, o direito social, o direito ao ambiente, o direito ao desenvolvimento e o direito à informação. Daí que esse seminário, ele se inscreve não apenas como uma discussão de estratégia para o futuro, mas talvez no sentido profundo do que a gente entende como pensar o futuro e prospecção numa luta pelos direitos, numa luta pelo desenvolvimento, pela ciência, tecnologia e inovação. Isto que norteia a organização das mesas. A primeira mesa se refere ao direito ao desenvolvimento, à saúde e à inovação, onde a gente terá a palestra do professor Beluso e Lígia Bahia sendo debatedora e eu tendo a satisfação de também participar. Na segunda mesa, se avançando nessa perspectiva, é a mesa sobre pesquisa, inovação e saúde, onde seremos blindados com a palestra de Reinaldo Guimarães, o nosso vice-presidente de educação, Barral, e também um cientista que nos honra muito, e a Lucílio Inter, da USP, representando a SBPC, também uma cientista que orgulha o Brasil. Seguindo a mesma dinâmica, a ideia é que, depois dessas duas apresentações, a gente abra o debate para que todos possam dialogar com os apresentadores e entre a própria plateia. Depois desse debate, dois grupos de trabalho serão organizados, reproduzindo a mesma estrutura do grupo 1 para aprofundar a questão do direito ao desenvolvimento. A gente trouxe uma série de temas cruciais, tomando a própria ciência, tecnologia e saúde como direito. E no grupo 2, a pesquisa e inovação, trazendo temas como a questão do acesso aberto à informação, a questão da prioridade de pesquisa, entre outras questões. A ideia é que o trabalho desses dois grupos de trabalho, que têm relatores e coordenadores, serão sintetizados no âmbito da comissão, organizadores e das associações que a gente participa, para virarem documentos de proposta para o Brasil a serem submetidos aos candidatos à presidência da República. A ideia, então, é que depois a gente faça a reunião desses dois grupos, ao final da tarde, a gente volte para este auditório, para esse espaço, que eu sempre acho um espaço belíssimo e que favorece a interação, para que a gente possa fazer uma relatoria dos resultados dos grupos de trabalho e ir apontando para uma agenda de desenvolvimento. Por fim, eu não poderia deixar aqui, além de agradecer a todos os participantes que estão aqui na mesa, como destaquei, a concepção da nossa presidente, que a gente tem muito orgulho de ser presidido por ela, Anísia Trindade Lima, ao presidente da SBPC-UD, ao presidente da Abrasco-Gastão, na Esfoque, temos aqui o Carlinhos, aqui presente, representando a nossa associação, a nossa associação de funcionários, e Lúcia Souto, representando a SEBS, que se incorporou nesse processo nosso, que ele foi adiado em um mês em função da questão da greve dos caminhoneiros, e, na verdade, ganha ainda mais densidade a gente poder discutir isto no momento atual, depois da barbaridade que nós assistimos na Maré, que nós assistimos aqui no nosso território, não é o nosso entorno, é o nosso território, que a gente convive diariamente e que a gente tem que lutar para defender e pensar como que a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento incorpora, inclui e dá direito a essas pessoas. Também queria agradecer a todos os palestrantes e debatedores, ao gabinete da presidência da Fiocruz, a Maria Inês e a Isabel Klein, sem o que não seria feito esse evento, cada evento desse, uma articulação institucional, é algo que a gente tem um trabalho cooperativo muito bacana, as comunicações sociais de todas essas organizações e a coordenação de prospecção aqui na pessoa da Dominique e do Marco, que deram a alma para viabilizar algo tão importante aqui nesse momento que a gente está vivendo. Eu, normalmente, gosto sempre de trazer uma frase para dar o note desses eventos. Eu confesso que eu procurei nos economistas, aliás, estava comentando com o professor Beluso que nas disciplinas que a gente dá, tem vários alunos aqui, que a gente lê os clássicos, o Marx, o Keynes, eu lembrei muito das aulas dele, eu tenho tudo transcrito até hoje, professor, além das minhas anotações, e digo como é atual Marx, Keynes, Schumpeter, para a gente pensar o momento atual nesse país. Mas a frase que eu achei foi do Brecht e que eu acho que marca um pouco o nosso apelo nesse seminário. A frase é suplicamos expressamente em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Eu acho que é essa a perspectiva geral do nosso seminário e sucesso, falo aqui em nome de Elisa Bahia, de Luiz Eugênio, também agora, permitido também em nome dos sedes e dos nossos servidores da Fiocruz, para que a gente tenha sucesso nessa organização e nos seus desdobramentos. Muito obrigado, saudação a todos. gostaríamos de registrar e agradecer a presença do embaixador Celso Amorim, doutor Jorge Guimarães, presidente da Embrapi, Inês Pandeló, representando o senador Lindbergh Faria, Antônio Leopoldo, representando Secretaria Especial de Saúde Indígena, Ana Morim, representando o presidente do SERPRO, do prefeito de Pariaí, Luiz Antônio Neves e presidente da Associação Estadual dos Municípios do Rio de Janeiro, doutor João Viola, representando a direção do Inca, e gostaria de chamar a deputada federal Jandira Feghali, aqui presente, para uma saudação a todos. Bom dia, cumprimento a mesa em nome da nossa presidenta Anísa Trinidade. Eu vim, na verdade, para ouvir. Eu estou muito feliz, como diz o Gadelha, porque de onde eu estou vindo, de Brasília, eu gostaria muito de ser mensageira de boas notícias, mas não consigo. E eu vim para cá para aprender, porque eu acho que esse é o momento da gente trocar um bom debate qualificado, da gente pensar esse país e pensar o que nós podemos propor para avançar. A única boa e limitada notícia que a gente pode dar é que a gente continua resistindo. Acho que resistir, voltar à fase de resistência é muito ruim, mas é o possível nesse momento. Mas conseguir resistir ainda é uma boa, apesar de limitada notícia. E é muito bom olhar para cá e ver pessoas que continuam resistindo juntas. E isso também é bom de ver. Mas mais do que resistir é saber que a gente tem pessoas que pensam esse país, pensam estratégias que conseguem integrar as diversas ciências, inclusive as ciências sociais. e essa instituição ela continua sempre dando exemplo de que continua pensando o país, as suas estratégias, pensando as pessoas e pensando como fazer o país além do que ele já foi. Nós tivemos o momento de começar a avançar, mas nós precisamos fazer mais do que já fizemos. E esse debate é para pensar assim, para fazer mais do que já fizemos, pensando o país do século XXI. então eu também acho a dele que nunca foi tão atual Marx, mas nós precisamos também pensar que a tentativa de sobrevivência do capital hoje tem uma contradição aguda com a democracia. E nós precisamos pensar como preservar a democracia e a liberdade nesse pensamento estratégico da economia, do social, da inovação e da ciência. Então eu vim aqui ouvir, aprender, porque é o momento da gente aprender muito e principalmente respirar esse oxigênio que a Fiocruz nos dá, porque respirar no plenário de Brasília está adoecendo a gente. Então lá não tem debate qualificado, lá tem entrega, tem submissão, lá nós viramos aspirantes de colônia. Então aqui nós temos a certeza de que nós somos uma nação. Então é aqui que a gente precisa respirar esse oxigênio para voltar para lá mais energizados como brasileiros, cidadãs e cidadãos brasileiros. Obrigado por essa possibilidade, estamos aqui juntos. Com a palavra o professor Carlos Fidelis. Bom dia a todos. Eu falo em nome da ASFOC, com muita alegria de estar nesse seminário, dizer que esse tema da ciência e tecnologia é plenamente incorporado pela agenda da ASFOC em todas as assembleias que nós temos feito, em todos os nossos documentos, em toda a discussão que a gente vem travando com especialistas e na proximidade que a gente tem feito em busca de outras instituições que não são necessariamente do campo sindical, mas do campo da ciência e da tecnologia como a SBPC, a SEBS, a Academia Brasileira de Ciências e a gente tem procurado estreitar esse contato. Eu saúdo aqui a mesa, nossos convidados, a mesa em nome de nossa presidente, saúdo aos trabalhadores e estudantes da Fiocruz, aos movimentos sociais com quem a gente tem trabalhado e quero dizer que nós da ASFOC compreendemos que cidadania só se faz com um bom serviço público, um bom serviço público que garanta educação, conhecimento e acesso ao conhecimento para todos e aos bens do conhecimento. Não existe cidadania se não existe um serviço público de qualidade. Dizer também que na nossa concepção soberania, ciência, tecnologia, inovação, saúde, educação são temas totalmente entrelaçados e interdependentes. Não se realiza um sem o outro. Entendemos que esses temas e o entrelaçamento dessas áreas são a garantia, devem ser a garantia de uma vida digna para todos. Uma sociedade que tenha o bem-estar como meta. Nesse sentido, a gente também saúda a ideia de se fazer uma proposta de projeto para o país. A Fox está trabalhando nisso, recolhendo ideias dos seus filiados e dos debates que nós temos feito para apresentar uma pequena proposta que sirva como orientação para o que a gente quer como projeto do país. E como projeto do país, a gente pensa que a meta principal, o objetivo final de qualquer projeto de país decente é o bem-estar social e a garantia de uma condição digna de vida. Isso não pode ser lateral. A gente não pode esperar o crescimento econômico ou as prioridades do mercado como a gente tem visto ultimamente. Qualquer projeto nacional tem que ter como elemento central o bem-estar da sociedade. Nesse sentido, a gente saúda a iniciativa e luta. A gente tem lutado agora, passou, ultimamente passou o projeto do veneno, o agrotóxico está passando em todos os lugares. Hoje de manhã eu fiquei me questionando o seguinte, você não tem a maconha liberada para uso medicinal, mas você tem liberado o veneno para todo mundo. Isso é uma contradição e mostra bem a qualidade dos nossos representantes no Congresso Nacional. Aqui ao lado a gente vive situações de extrema pobreza, de extrema violência praticada pelo Estado. Então, por essa esse seminário que antecede a Brasco, ele vai ser uma oportunidade muito boa da gente discutir esses temas e as focas que dá totalmente apoio e está dentro da iniciativa. Parabéns para vocês. Com a palavra a professora Lúcia Souto. Bom dia a todas e a todos. Nossa querida Nisa, presidenta da Fiocruz, nossa querida Jandira Feghali, que também nos representa muito bem no Congresso Nacional. Mas, o seguinte, o SEBS também se incorporou a essa iniciativa da Fiocruz, da SBPC, porque consideramos também uma agenda prioritária para nós, principalmente nesse momento onde o Brasil sofre um golpe contra a nossa soberania, contra a nossa democracia e os direitos sociais, num momento que, teoricamente, deveríamos estar comemorando e revitalizando os 30 anos da Constituição Cidadã de 1988. e nesse ano nós estamos vendo a sua liquidação, a sua liquidação bárbara e, na verdade, uma tentativa que eu acho que essa iniciativa ajuda a gente se contrapor a essa tendência, digamos assim, desse golpe, que não tem a menor possibilidade de ser enfrentado sem resistência, não tem a menor possibilidade. E pensar o país é uma forma de resistir a isso no momento em que querem simplesmente a sensação de um avião imbicado para baixo tentando explodir e desmanchar o nosso país, o Brasil. Então, nesse momento tão grave, eu acho que nos cabe de todas as maneiras resistir pensando o Brasil que nós queremos. Não esse Brasil de meia dúzia, de menos de 1% das pessoas, mas um Brasil onde a população, o povo, caiba no orçamento, onde a população possa ter direito a viver, onde a população possa ter direito a ser feliz, não essa construção de um ódio visceral à população brasileira. Eu estava outro dia verificando que essa tentativa de retorno à República Velha, de uma democracia sem povo, uma democracia onde 5, no início na República Velha era 5% das pessoas que votavam, depois no momento do Jânio era 15%, quer dizer, eles nunca toleraram o povo brasileiro participar, votar num país com essa matriz escravocrata, nessa matriz que uma elite tem ódio, tem repugnança pelo povo brasileiro. E nós não podemos aceitar isso sob pena de nos igualarmos a esse destino que eles estão querendo impor ao país. Então, não havia outra possibilidade senão o SEBS se incorporar a esse pensar do Brasil, porque essa também é a nossa agenda do SEBS, do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, que tem aqui vários diretores, inclusive pessoas que já foram também presidenta do SEBS, como a nossa querida Sônia Fleury, outras pessoas também que participam desse processo. Então, o SEBS tem uma história, tem uma tradição e nós estamos aqui também construindo essa possibilidade junto com a Fiocruz e com todos os parceiros, a Brasco, o SBPC, que está aqui tanto com a companheira Lígia Bahia quanto o Ideu, enfim, uma parceria necessária para esse desafio tão grande de retomarmos a democracia, a soberania e os direitos sociais do nosso país. Com a palavra, o doutor Gastão Wagner. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesse seminário e tornar público que a parceria que foi feita para organizar essa atividade com o SEBS, com a SBPC. Reconhecer e reafirmar que o professor Ideu tem dado um ímpeto, um dinamismo novo à sociedade brasileira para o progresso da ciência. Tem articulado as sociedades científicas, as várias sociedades científicas para resistir ao desmonte de pensar a ciência como política pública, mas o nosso eslogan lá é resistir e avançar. Nós estamos tentando melhorar a pós-graduação, melhorar a avaliação, enquanto resistimos nós vamos lutando para avançar. E agradecer a Nízia e a Fiocruz pela parceria e aproveitar para convidar vocês, nós temos uma parceria importante agora, o 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva vai ocorrer de 26 a 29 de julho aqui na Fiocruz. Foi uma escolha simbólica de escolher a mais antiga instituição de saúde pública brasileira e a maior e importante. E fazer isso no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro também. E nós estamos fazendo um congresso com um grau de ativismo, de participação muito grande, que indica essa vontade, essa capacidade nossa de resistir, de trabalhar e com apoio bastante grande da Fiocruz. Convidar vocês a participar. E vamos ouvir nossos convidados. Obrigado. Com a palavra, o professor Ideu Moreira. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado aqui pela presença de todos e o convite de todas as pessoas que vão aqui participar, expondo, discutindo, debatendo. Eu acho que esse é o papel desse seminário. E agradecer muito o pessoal aqui da organização, o pessoal que coordenou, o Gadelha, a Lígia, o Luiz Eugênio e as entidades aqui, cumprimentando a Anísia aqui e agradecendo a Fiocruz por mais esse espaço importante de discussão. E essa parceria com a Brasco, com o SEBS, com a Fiocruz, com a SPPC e muitas outras entidades que estão aqui presentes também, eu acho que é fundamental. Isso que já foi dito aqui, eu não vou repetir, porque é importante a gente entrar logo no debate, mas é importante essa mensagem política. Nós estamos num momento de resistência, e a Jandira deu esse quadro, e eu acho que valorizar a presença, inclusive, aqui, de parlamentares como ela que têm lutado muito dentro do Parlamento brasileiro, num momento muito difícil. Já foi mencionada aqui a lei dos agrotóxicos agora, recentemente, e também os orçamentos que nós estamos empenhados nessa batalha a todo tempo, e valorizar aqui e destacar a presença de muitos companheiros de muito tempo que estão aqui na SPPC, aqui está a Lucília da nossa diretoria, está o Jorge Guimarães, o Reinaldo, o Morel, o Savino, todo mundo, todo um, e certamente estou sendo aqui não mencionando todos vocês, mas no sentido congregados nesse momento fundamental que nós estamos vivendo no país. Esse retrocesso que já foi dito aqui, esse desmonte, ou seja lá o termo que for adotado para essa antipolítica no sentido popular do termo que está desmontando o país, nós temos de nos opor a isso. E a estratégia é resistir e avançar. Então, eu acho que essa coisa de pensar o país, de gerar propostas, isso é uma coisa que está no cerne da atividade científica, você pensar, analisar o contexto e pensar o que fazer. Isso nós somos seres, nós somos da área da ciência e nós somos cidadãos. Então, eu acho que pensar o direito à vida nesse momento é fundamental, porque aqui ao lado, se a gente atravessa a Avenida Brasil, o direito à vida não existe, nem dos jovens que estão indo para a escola. Então, o direito aos humanos no sentido mais geral que nós estamos empenhados aqui discutindo, o direito à comunicação, o direito à informação, o direito à saúde, que é o tema mais central aqui, o direito à ciência e à tecnologia que ela seja um elemento de transformação positiva da sociedade e não apenas um instrumento de exploração exacerbada. Todos esses direitos nós estamos discutindo nesses seminários temáticos da SPPC, que esse aqui é um deles, nós estamos organizando oito que estão tocando, já fizemos no Recife, já fizemos em Belo Horizonte, já fizemos em Porto Alegre, em várias capitais brasileiras, e esse conjunto de seminários que tocam esses temas da saúde, da educação básica, da educação superior, da pós-graduação, o desenvolvimento sustentável, os direitos humanos que discutimos dias atrás em Brasília, que certamente é uma área extremamente importante no momento que a gente está vivendo, e o direito à comunicação, e o direito à ciência, à tecnologia, e à proposição de políticas públicas para um país que a gente quer. Então, esse país, não aquele país que às vezes as mídias colocam o país que eu quero, mas o país que nós queremos coletivamente. Eu acho que isso inverte o discurso midiático da vontade individual para a construção de um país. Eu acho que essa série de seminários está tendo um resultado bastante significativo. Nós temos no portal da SPPC uma página destinada a todos esses documentos. Nós já temos a Carta de Pernambuco, a Carta de Belo Horizonte, a Carta de Porto Alegre, e cada um deles nós estamos tirando exatamente os elementos que nós vamos convergir para um momento importante que vai ser a nossa reunião anual, lá em Maceió, de 22 a 28 de julho, que o tema vai ser ciência, responsabilidade social e soberania. Tudo a ver, evidentemente, com o nosso debate e nós já convidamos os presidenciáveis que estão nas primeiras colocações, não sei quais irão, ou seus representantes adequadamente, para poder discutir esses temas. Mas nós vamos levar essas questões para todos os candidatos presidenciáveis, os candidatos aos governos dos Estados, e esse ano nós vamos fazer uma força também para influenciar na eleição do Congresso Nacional. Nós queremos que os deputados, os senadores, também se comprometam com pontos essenciais. Por exemplo, um ponto de clivagem que demarca uma diferença, emenda constitucional 95. Nós queremos saber se os candidatos ao Congresso Nacional, se os candidatos à presidência da República, qual é a posição deles a favor da revogação dessa lei que é demoridora em termos de políticas para o país para os próximos anos, ou não. Esse é um ponto de demarcação clara. Então, nós queremos, evidentemente, a SPC é uma sociedade com as 142 sociedades científicas afiliadas à SPC de todas as áreas do conhecimento, a partir da área, mas não somos apolíticos. Então, nós queremos influenciar na política, numa política saudável que mude o quadro que nós estamos vivendo no país. Então, eu acho que esse vai ser um movimento importante. E eu convido vocês, finalmente, para o dia 8 de julho. Nós vamos estar comemorando os 70 anos da SPC, toda uma história de luta pela democracia e tudo mais. nós vamos fazer atividades aqui no Rio de Janeiro, na frente do Museu Nacional, com vários dos parceiros aqui, Fiocruz, Associação Docente da UFRJ, o Museu Nacional, a Lígia, a Ana, que está aqui da SPC, está coordenando todo esse processo. Nós vamos fazer uma atividade em frente ao Museu Nacional, que faz 200 anos e é simbólico da ciência brasileira, para a gente poder marcar também, ao mesmo tempo, uma celebração do Dia Nacional da Ciência, do Dia Nacional do Pesquisador, dos 70 anos da SPC, mas também uma afirmação, uma manifestação contrária ao tipo de quadro que nós estamos vivenciando na ciência, na tecnologia, na educação e na vida política brasileira. Então, eu convido vocês para se integrarem a esse movimento. Nós vamos fazer atividade em São Paulo, na Avenida Paulista, também vamos ter uma marcha pela ciência lá. Vamos fazer agora dia 2 em Salvador, junto com a comemoração da independência da Bahia, no dia 1º em Fortaleza, no dia 8 também em Belo Horizonte e várias outras capitais brasileiras. a ideia é a gente se manifestar. E dia 12, nós teremos no Congresso Nacional uma comissão geral em que nós vamos discutir também esses temas da ciência, celebrar esses momentos importantes também da ciência brasileira, mas também fazer pressão para o orçamento desse ano, através da LDO, que está sendo discutida, da LOA, que esse orçamento que eu preciso dizer para vocês, que está desmontando o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês e dizer que nós temos de pensar o futuro. Isso que o Gadeira dizia aqui, o futuro não está dado, o futuro a gente constrói. E a gente constrói como gente como vocês, alguns que estão há muito tempo nessa luta, outros que estão chegando agora e outros que a gente tem que buscar para cá. Porque eu acho que essa construção coletiva vai fazer, inverter o quadro que o país está vivendo nesse momento. Muito obrigado. Com a palavra, a professora Anísia Trindade Lima. Bom dia. Eu queria agradecer muito a presença de cada um de vocês, a comissão organizadora desse evento que reúne a SBPC nos seus 70 anos, o Comitê de Ciência e Tecnologia da Brasco e a Fiocruz. O Carlos Gadeira falou de felicidade e eu queria reafirmar que em tempos difíceis o sentimento de felicidade se dá por estarmos juntos em movimento construindo propostas. Então, acho que entre resistir e avançar, eu gostaria de falar deste movimento, deste movimento de construção coletiva, que é o que nos anima neste momento. Queria também agradecer, sem poder mencionar a todos, e como disse, agradeço a cada um de vocês, mas na Fiocruz é muito importante afirmar também que este seminário está envolvendo todos os diretores de instituto, que vão estar também à tarde e com a presença dos demais participantes em grupos de trabalho refletindo sobre a manhã rica que teremos e vou ser breve para que possamos de fato ouvir nossos convidados e também trabalhando no sentido desta construção. Então, os diretores de unidade aqui presentes se somam ao trabalho da comissão organizadora do mesmo modo que todos os vice-presidentes e coordenadores da estrutura da presidência da Fiocruz. Queria também mencionar a importância da dimensão histórica do nosso projeto, simbolizado aqui na presença de dois ex-presidentes, Carlos Morel e Paulo Gadelha. Eu acho que também esse é um registro importante. Outros aqui estariam, outros ex-presidentes não puderam, mas em nome de vocês, eu quero saudar a continuidade de um projeto institucional que foi o que motivou o Gastão a me propor a realização do Congresso aqui na Fiocruz do próximo 12º Congresso. Quer dizer, em parte é o fato de nós sermos uma instituição de 118 anos, a mais antiga de saúde pública junto com o Instituto Butantan, mas ao mesmo tempo é porque é uma instituição em que podemos nos reunir nessa tenda que tem o nome de Virginia Schall, uma educadora dedicada à divulgação científica e que também simboliza a Rio 92, o momento em que o Rio discutiu o desenvolvimento sustentável. Além da referência à Fiocruz na sua tradição, eu queria agradecer a presença de cada um aqui que representa instituições e movimentos importantes, a Jorge Guimarães da Embrapi, ao prefeito Luizinho, ao João Viola representando aqui o Inca, a todos os ex-dirigentes de Abrasco, do SEBES, e vou parar um pouco para não cometer nenhuma injustiça, mas queria também fazer uma referência muito calorosa a presença do embaixador Celso Amorim e Diana Amorim, que vieram conosco também participar desta construção, e a deputada Jandira Feghali, que nos saudou aqui e que tem sido uma parceira constante de várias atividades realizadas, não só na Fiocruz, mas nas comissões parlamentares de defesa do SUS, de defesa das instituições do Rio de Janeiro, porque nós integramos o Fórum das Instituições do Rio de Janeiro, de universitárias e de pesquisa, e também a toda discussão presente na Comissão de Seguridade Social e Família, onde o tema da saúde é central. Então, feitas essas referências, eu queria comentar com vocês, até compartilhar um pouco, o meu sentimento primeiro de agradecimento, reforçando as palavras de Carlos Gadelha, a Carlos, a Lígia e a Luiz Eugênio e toda a equipe da Fiocruz, que ajudou a construir esse evento, mas também compartilhar um sentimento que eu tive hoje de manhã. Eu tenho muito, a gente tem muito falado dos 30 anos da Constituição, dos 30 anos do SUS, a revista Ciência e Saúde Coletiva da Abrasco acabou de lançar, está disponível no Cielo um número especial sobre os 30 anos do SUS, eu convido a todos também para terem acesso a esse número, mas eu recuei no tempo por alguma razão, hoje de manhã, eu amanheci pensando no ano de 1982, quando eu era, iniciava meu mestrado em Ciência Política, no então IUPERJ, hoje ESPERJ, e ouvia do professor Werneck Viana muitas referências à Unicamp, onde ele também dava aula, aos professores Beluso, a João Manuel, ao grupo da Saúde Coletiva, Sérgio Arouca entre eles, e hoje o professor Beluso mencionava que foi professor de Sérgio, e a todo o debate que naquele momento em que ainda estávamos vivendo sob a ditadura militar, nós procurávamos desenvolver com muitas incertezas com relação ao processo político que viria. Talvez por essas referências aos professores, como dizem nossos estudantes, à nossa bibliografia, e muito, acho que em função do momento de incertezas que o país atravessa, essa lembrança me veio. E acho que essa lembrança também me faz reforçar essa ideia de movimento. também eu acho que ter aqui as presenças de Reinaldo Guimarães como conferencista, Reinaldo, que também traz a referência do Instituto de Medicina Social da UERJ, da Fiocruz, onde foi vice-presidente, nos faz pensar nessa trajetória de construções em diversas instituições. Nesse momento, eu acho que as instituições públicas têm um papel central que não se confunde com dos partidos, que não se confunde com dos movimentos e com das associações. E vejo que o papel da Fiocruz, nesse momento, é ser, entre várias dimensões do seu trabalho, de respostas à sociedade que tem que dar nas suas diferentes áreas, uma ágora também, uma espécie de ágora como é essa tenda, promovendo o debate, promovendo o encontro, mas principalmente promovendo a propostas que nos façam enxergar caminhos, encontrar soluções, e esse é o sentido maior desse debate hoje, no momento de tantas dificuldades em que a questão da democracia e a questão dos direitos não por acaso está no centro, comemorar os 70 anos da SBPC significa afirmar que ciência e saúde só são plenamente realizáveis como direito e como caminhos de soberania no país com a plena vigência democrática. Eu acho que essa é a mensagem desse seminário e é o momento de ouvirmos os nossos convidados e com eles debatermos os caminhos possíveis e uma visão possível de afirmação desse valor maior que, como dizia Sérgio Arô, Saúde é Democracia e eu, complementando, digo ciência, tecnologia e inovação só se darão em benefício da população que é seu objetivo maior dentro de uma vigência efetivamente democrática. Então, saúdo a todos vocês e tenham a convicção de que nós teremos um excelente evento caminhando assim com muitas ideias e muitas propostas para o nosso Abrascão onde teremos a oportunidade de discutir documentos e propostas com vistas ao futuro do nosso país e a um projeto de um país soberano e democrático. Bom dia a todos. Obrigada. 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 Obrigada.